Desperte seu poder de manifestação com o pequeno livro azul de Connie Mendes. Neste vídeo, Connie Mendes explica por que parece que às vezes Deus responde às nossas orações e outras vezes não. Ela nos ensina a maneira correta de orar e como sempre obter uma resposta positiva de Deus. Preste atenção! Antes de empreender qualquer tarefa, o candidato que a realizará recebe instruções ou estuda a técnica dela. No entanto, há quem empreenda sua missão completamente cego, sem instruções, sem técnica, sem uma bússola, com passo sem direção, sem qualquer noção do que encontrará. O ser humano é lançado na tarefa de viver sem sequer saber o que é a vida, sem entender por que algumas vidas são vividas em opulência e satisfação, enquanto outras sofrem na pobreza e na miséria. Alguns começam com todas as vantagens que o afeto pode proporcionar e, no entanto, são atormentados por uma série de calamidades. Os humanos são deixados para conjecturar, todas as quais são equivocadas, e o dia de sua morte chega sem que eles tenham sequer adivinhado a verdade de tudo. Aprenda a grande verdade! A grande verdade é que o que você pensa se manifesta. Os pensamentos são coisas e é a sua atitude que determina o que acontece com você. Seu próprio conceito é o que você vê, não só em seu corpo e caráter, mas também no externo, em suas condições de vida, em coisas materiais. Sim, como você ouve, os pensamentos são coisas e agora você verá por si mesmo. Se você está acostumado a pensar que é saudável, não importa o que faça, você sempre será saudável. Mas se você mudar sua maneira de pensar, deixar o medo da doença se apoderar de você e começar a ficar doente, você perderá sua saúde. Se você nasceu na riqueza, é possível que sempre será rico, a menos que alguém o convença de que o destino existe e o faça acreditar que o seu pode mudar de acordo com contratempos e desafios, porque é isso que você está acreditando agora. Sua vida, o que acontece com você, obedece às suas crenças e ao que você expressa em suas palavras. É uma lei, um princípio. Você sabe o que é um princípio? É uma lei invariável que nunca falha. Esta lei é chamada de princípio do mentalismo. Acreditar que acidentes são inevitáveis ou que a velhice traz doenças pode criar resultados negativos em nossas vidas. Nossos pensamentos moldam nossa realidade e muitas vezes não estamos cientes das ideias que preenchem nossas mentes. Ao entender o princípio do mentalismo, podemos ganhar domínio sobre nossos pensamentos e moldar nossas vidas em uma direção mais positiva. Temos o poder de escolher conscientemente focar no bem e atraí-lo para nossas vidas. Este é o poder da mente e está disponível para todos que estão dispostos a aprender e aplicar seus princípios. Que promessa ser tão boa, tateando, por assim dizer, as cegas, sem uma bússola, leme ou bússola, culpando nossos infortúnios na própria vida e aprendendo através de tentativa e erro, ou atribuindo-os à vontade de Deus. Pelo que você ouviu até agora, você pode ter percebido que os seres humanos não são o que você foi levado a acreditar, ou seja, uma rolha no meio de uma tempestade, jogada aqui e ali pelas ondas. Nada da alma, sua vida, seu mundo, suas circunstâncias, tudo o que ele vê, tudo o que acontece com ele são criações dele mesmo e de mais ninguém. Ele é o rei de seu império e se sua opinião é precisamente assim, então será assim. Ele acredita que há nada mais que uma rolha no meio de uma tempestade e assim será, pois ele escolheu ser assim. Ele nasceu com o livre-arbítrio, que foi criado com o direito individual de escolher, de escolher o que pensar, negativamente ou positivamente, pessimisticamente ou otimisticamente. Ao pensar no feio e no ruim, ele produzirá mais feiura e maldade. Mas ao pensar no bem e no belo, ele produzirá bondade e beleza, tanto por dentro quanto por fora. A metafísica sempre nos ensinou que o que frequentemente pensamos acaba indo para o nosso subconsciente. A psicologia moderna descobriu que, quando as pessoas são confrontadas com as consequências de suas próprias ações, muitas vezes se voltam para Deus em busca de alívio do sofrimento. Às vezes, as orações são respondidas, enquanto outras vezes não. Nestes momentos, as pessoas muitas vezes se resignam à crença de que a vontade de Deus é má. Mas se Deus é nosso Pai, cheio de amor, bondade, misericórdia e sabedoria infinita, por que Ele sentiria e expressaria má vontade para com seus filhos? Um pai amoroso condenaria seu filho a um castigo eterno por uma falha natural de sua condição mortal? Devemos questionar a noção de que Deus é um ser caprichoso e vingativo, ansioso para nos punir pela menor infração, pois isso contradiz a natureza de um pai amoroso e misericordioso. Como seres humanos, somos criadores e produzimos nossas próprias desgraças através de nossos pensamentos. É aqui que nos assemelhamos ao Criador, pois também temos o poder de criar. Cada um de nós é o Criador de nossa própria manifestação. Mas por que às vezes parece que Deus escuta e outras vezes não? Você verá. A oração é o pensamento mais puro e alto que se pode pensar. É polarizar a mente no grau positivo mais alto. São vibrações de luz que emitimos quando oramos, ou seja, quando pensamos em Deus. Essas vibrações têm que transformar instantaneamente todas as condições escuras que nos cercam, como quando uma lâmpada é trazida para um quarto escuro. Sempre que alguém está orando e acredita que o Deus a quem está pedindo é um pai amoroso que quer dar tudo de bom a seu filho, nesse caso, Deus sempre responde. No entanto, como regra geral, a humanidade tem o hábito de pedir desta forma, ó Deus, tire-me deste apuro. Eu sei que você vai achar que não é bom para mim porque você quer me testar. Em outras palavras, eles já negaram qualquer possibilidade de recebê-lo. Eles têm mais fé no Deus que lhes foi ensinado, caprichoso, vingativo, cheio de má vontade, sempre observando para que cometamos a primeira ofensa para que ele possa nos punir com uma crueldade satânica. Aqueles que oram desta maneira só receberão de acordo com sua própria imagem de Deus. É importante lembrar que, ao orar, devemos abordá-la com uma atitude positiva e esperançosa, acreditando que receberemos o que pedimos, se for verdadeiramente para o nosso bem. Tenhamos fé em um Deus que é amoroso e benevolente e que deseja nos conceder tudo o que é bom, pois é só com essa crença que podemos realmente receber o que pedimos. É tão simples quanto estou te dizendo agora. Nunca se esqueça novamente de que a vontade de Deus para você é bondade, saúde, felicidade, bem-estar e todas as coisas boas que o Criador fez. Nunca se esqueça novamente de que Deus não é o juiz, a polícia, o carrasco ou o tirano que você foi levado a acreditar. A verdade é que Ele criou sete leis, sete princípios que operam em tudo e sempre. Eles não descansam por um único minuto e são responsáveis por manter a ordem e a harmonia em toda a criação. Não há necessidade de polícia no espírito. Aqueles que não andam com a lei se punem. É isso que você pensa se manifesta, então aprenda a pensar corretamente e com a lei para que todas as coisas boas que Deus quer para você possam se manifestar. São Paulo disse que Deus está mais perto de nós do que nossas próprias mãos, pés e até mesmo nossa respiração, então não há necessidade de gritar para que Ele nos ouça. Simplesmente pensar nele pode começar a consertar o que parece quebrado. Ele nos criou e nos conhece melhor do que nós mesmos. Ele entende porque agimos da maneira que agimos e não espera que nos comportemos como santos quando ainda estamos aprendendo a caminhar neste caminho espiritualismo. Peço-lhe que não acredite em nada do que estou dizendo sem antes verificar por si mesmo. É o seu direito divino, o seu direito soberano de julgar por si mesmo entre o certo e o errado. Não continue a aceitar cegamente tudo o que ouve e vê sem se dar a chance de discernir entre o bem e o mal. Agora que você sabe, não se esqueça e aplique os três principais ensinamentos. Primeiro, seus pensamentos são coisas e eles se manifestam no mundo exterior. Como você pensa determinará sua vida. Segundo, a vontade de Deus é a sua própria vontade em seu mundo. Você tem o livre arbítrio de pensar como desejar. Escolha o bem, escolha o belo e o bom e o belo irão te perseguir. Terceiro, nunca pense que Deus é caprichoso ou vingativo, esperando que você cometa um erro para que ele possa te punir. Deus é amor e princípio e, se você entender e aplicar suas leis, ele nunca negará nada que você verdadeiramente deseje do fundo do seu coração. Agora que você sabe, ouse viver a partir da visão mais alta de si mesmo, cheio de amor, saúde, prosperidade, harmonia e sabedoria. Obrigado por assistir. Se você quer aprender mais sobre manifestação e melhorar sua vida, certifique-se de se inscrever em nosso canal e acionar o sininho de notificações. Não perca futuros vídeos como este. Obrigado pelo seu apoio. Obrigado. Obrigado.